Vem aí uma vez no teu pé de pra conversar contigo, cara, mas você é um merda, você é um merda antissocial, um otário, por isso que vive essa vida triste, tem que pagar uma quenguinha pra poder te dar atenção e ela diz na tua cara que tu é nojento e você ainda atura ela aí pra você ver como é que tu é otário, meu irmão, tu é otário, otário, paga pra ter companhia, a mulher te esculacha na tua cara, seu otário, cuzão do caralho, vem e me enche o saco, cara, fica me enchendo o saco